If I were a boy, even just for a day Caralho, pesou o clima, minha dona descobriu que eu pego várias novinhas Caralho, pesou o clima, minha dona descobriu que eu pego várias meninas Ayamu, tu me perdoa, mas tu sabe eu sou assim Mas fica tranquila, tu tem meu coração sim Mas só vou te explicar um bagulho, essa é a verdade no encrua O coração é teu, mas outra coisa não é só tua Caralho, pesou o clima, minha dona descobriu que eu pego várias novinhas Caralho, pesou o clima, minha dona descobriu que eu pego várias novinhas Even just for a day Ayamu, tu me perdoa, mas tu sabe eu sou assim Mas fica tranquila, tu tem meu coração sim Mas só vou te explicar um bagulho, essa é a verdade no encrua O coração é teu, mas outra coisa não é só tua Caralho, pesou o clima, minha dona descobriu que eu pego várias novinhas Caralho, pesou o clima, minha dona descobriu que eu pego várias novinhas Caralho, pesou o clima, minha dona descobriu que eu pego várias novinhas Caralho, pesou o clima, minha dona descobriu que eu pego várias novinhas Mudeu tudo